1, 2, 3, vamos subir outra vez! Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do 1, 2, 3, vamos ouvir outra vez, é hora do conto dinamizada pela Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade. Hoje encontro-me num local diferente, um cenário maravilhoso, um cerejal onde se colhe a deliciosa Cereja do Fundão, e é precisamente por causa da Cereja do Fundão que hoje estou aqui, porque a história que eu tenho para vocês é uma história sobre as cerejas. Esta história chama-se Brincos de Cereja, foi escrita por Maria Antonieta Nabais e ilustrada por Sofia Lucas, é uma história sobre esta menina pequenina, Luizinha, de 3 aninhos. Vamos ouvir a história? Há uns anos atrás, tinha a Luizinha apenas 3 anos, quando num passeio foi com a família a uma terra onde se viam muitas árvores, todas elas cheias de luzinhas, luzinhas pequeninas vermelhas. Luizinha só tinha visto árvores assim pelo Natal, e então, quando viu aquelas árvores cheias de luzinhas perguntou à sua mãe, mamã, onde estão os brinquedos? Mas a mãe explicou-lhe logo que aquelas eram árvores, árvores que se chamavam Cerejeiras, e que as luzinhas que ela via eram as filhas da árvore e chamavam-se Cerejas, e eram dos frutos mais deliciosos e bonitos do mundo. Depois, por graça, a mãe de Luizinha pegou num par de Cerejas e pendurou-lhes nas suas orelhas. Luizinha adorou, gostou tanto, tanto, tanto daquele toque fresquinho e macio no rosto que quis ver-se logo ao espelho, e quando se viu, adorou ver aquelas coisas redondinhas, vermelhinhas, saindo dos seus caracóis dourados. A partir desse dia, durante todo o tempo das Cerejas, ela retirava da fruteira lá de casa o seu par de brincos de Cereja, que colocava nas suas orelhas e não retirava nem de noite. Quem não achava muita piada era a sua mãe. A mãe de Luizinha ficava zangada e dizia-lhe, mas Luizinha, nem de noite, não te chegam uns peluches, olha só para a tua almofada, toda tingida de vermelho. Mas Luizinha explicava-lhe, ó mãe, elas dizem-me coisas ao ouvido, os peluches não. A mãe de Luizinha sorria, fingia acreditar no que ela dizia, mas a verdade é que as crianças sabem bem o que dizem. E porque as palavras são como as Cerejas, Luísa, de dia, ouvia, aprendia palavras bonitas, redondas, macias, abanava os seus brincos de Cereja e falava, 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 enquanto brincava. E como as Cerejas são como as palavras, de noite, ao ouvido, elas contavam-lhe histórias de setim, histórias sobre palácios, castelos, sobre lindas princesas de longos cabelos que os príncipes cortejam. E sobre o mago Merlin e a fada madrinha, que tal como Luizinha, também tinha brincos de Cereja. O que vocês não sabem é que Luizinha fazia anos nos tempos das Cerejas. E foi assim que no ano seguinte, no dia do seu aniversário, Luizinha fez questão de levar para a sua festa, no colégio, um montão de brincos de Cereja para oferecer aos outros meninos. Bem, vocês nem imaginam. Palavra puxa palavra, a escola inteira festejou, com palavras doces, risonhas, vibrantes, rostinhos corados e olhinhos brilhantes. Cereja puxa Cereja. E para que se saiba, para que se veja, toda a escola brinca com os brincos de Cereja. A festa foi tão bonita, tão bonita, que as professoras tiveram uma ideia fantástica. Plantar no pátio da escola uma Cerejeira. Uau! Podíamos chamar-lhe a árvore das palavras, disse um dos meninos. Sim, pois podíamos, concordaram os outros. E assim ficou. A árvore das palavras. E querem saber um segredo? Não se sabe se por amor à criançada, ou se por algum mistério ainda mais misterioso, o certo é que aquela árvore, mais rapidamente do que qualquer outra, germinou, floresceu e encheu-se de luzinhas vermelhas e brilhantes. Uau! Que beleza de Cerejeira! E que quadro bonito as crianças a brincarem à volta dela, diziam admirados os vizinhos das janelas que davam para o pátio da escola. Mas o que eles não sabiam era que aquela era uma Cerejeira especial. Isso só as crianças sabiam. Sabiam que a sua árvore, Cereja a Cereja, Palavra a Palavra, tinha os ramos cheios de frases por fazer. E que sempre que um deles dizia uma palavra mal, caía uma folha, onde a palavra vinha corretamente escrita em sucos verdes. Pois, já que as palavras são como as cerejas, temos de saber colhê-las com aquele sabor que sabe tão bem. Temos de sabê-las bem ditas, bem escritas, lê-las, escrevê-las, redondas, vibrantes, brilhantes, bem bonitas. E porque as cerejas são como as palavras, de dia os meninos aprendiam folhinha a folhinha numa letra fresca, muito redondinha. Falavam, escreviam, falavam, escreviam. E à noite, quando se deitavam, sonhavam. Cereja a Cereja, histórias que ao ouvido elas lhes contavam. Luísa Maria, de dia aprendia, de noite sonhava. Risonhas amigas, pequeninas fadas de asas a bater, rodupiam e dançam sobre as almofadas, cantando cantigas para adormeceres. E o urso Tantan, que a seus pés boceja, diz-lhe até amanhã, com gostinho a Cereja. E a fada Sininho, esta, a do Peter Pan, vem dar-lhe um beijinho e diz-lhe, boa noite, até amanhã. E, para que se saiba, para que se veja, termina aqui a nossa história, com gostinho a Cereja. Sim, porque como diz o ditado popular, As palavras são como as cerejas, atrás de uma, vêm as outras. Espero que tenham gostado desta história, Brincos de Cereja, que se passou exatamente aqui, onde estamos, tal como mostra o mapa na última página do livro, na Cova da Beira, a que pertence o Conselho do Fundão. É com esta história que eu me despeço, espero que tenham gostado, e deixo ficar o convite, para que venham visitar as nossas cerejeiras e provar as nossas deliciosas cerejas do fundão. Despeço-me com um beijinho e até à próxima! Despeço-me com um beijinho e até a próxima! Despeço-me com um beijinho e até a próxima!